Bom dia Vamos lá, mais um dia 3, 1 Bom, vamos lá, viajar é isso né, olha que linda essa ponte, linda né, então, eu tinha que estar ali do outro lado, vamos lá, acho que dá pra passar por ela, vou dar a volta e continuar, a gente chega ainda hoje na Espanha, ae, Espanha Voltando a Portugal, foi rapidinho Quilômetro zero, N2 Faltam agora só, agora é fácil, 738 quilômetros Vamos lá Vai ser um belo desafio Música Tá um calor, mas é lindo aqui, nossa E aí, será que hoje tá aberto? Vamos lá, vamos montar, montar as tralhas e vamos ver se eu não me arrependo dessa ideia maravilhosa de acampar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado. Tudo sendo arrumado, correr, tomar um banho, botar roupa pra lavar, porque acho que ainda deu tempo de secar. Banho tomado, roupa tá lá pra lavar, deve tá até pronto, vou lá dar uma conselhinha. Aqui, deixa eu resolver a roupa que ela tem que secar, mas antes, minha tosta, calorias, calorias pra dentro. Cheiroso, porcaria também não, né? Tchau. 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 Tchau.